E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Mr. Betano. No vídeo de hoje, vamos falar de um peixe que desperta grandes discussões no aquarismo. Muitos aquaristas iniciantes erram muito, confundem demais esse peixe com outro. Estamos falando dele, do lábio frenatus. E o peixe que muita gente confunde com frenatus é o lábio bicolor, que, de fato, para um aquarista iniciante, até mesmo alguns aquaristas um pouco mais experientes, ao olhar, fala assim, ah, é tudo lábio bicolor. Só que não é, galera. E eu vou explicar para vocês. Vai ser a primeira coisa que eu vou falar sobre esse peixe para acabar logo de vez com essa dúvida. O lábio frenatus, como vocês estão vendo aí nas imagens passando, ele tem as nadadeiras vermelhas, todas elas. A dorsal, a cauda também vermelha, tudo nessas partes onde são nadadeiras, são vermelhas. Ao contrário do lábio bicolor, que eu estou mostrando agora aí na imagem também para vocês verem, tá? Olha a diferença. O formato é bem semelhante, de fato, né? Só que o lábio bicolor, tudo dele é pretinho. O que é vermelho apenas é a cauda. Olha só, tá vendo? Não é difícil. Basta ter uma boa observação, entrar numa loja de aquarismo sem afobação, sem desespero, sem agonia, entra na paz, na alegria e observa, que assim vocês não vão errar. Muita gente erra e persiste no erro, briga com as outras pessoas, falando que não, não é. Não é lábio frenatus, é o lábio bicolor e erra feio com isso, tá? Então, tá vendo? É uma diferença bem expressiva, né, galera? Dá para ver ali quem é quem, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que nós vamos falar sobre o lábio frenatus para acabar de vez com essa dúvida. Beleza? Então, vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse carinha, né, que é um peixinho aí muito querido no aquarismo. A galera adora esse peixe em aquários comunitários, principalmente, até porque ele tem um nado muito acelerado, ele é bem ativo dentro do aquário, ele se esconde pouco, ele está sempre ali interagindo, né? E por ele ser um peixe que interage muito com o aquário, o que a gente pode fazer para ajudá-lo? Muito enriquecimento ambiental. É um animal que gosta demais de comer algas, é uma das bases da sua dieta. Então, até tem alguns aquaristas mais experientes que trabalham ali com a iluminação média para forte para criar algumas áreas de algas. Pega uma rocha, por exemplo, e tenta cultivar umas algas ali para justamente servir para o lábio frenatus. Relaxem! Se vocês souberem controlar direito a iluminação, a fertilização de um aquário, vocês não vão ter problemas de algas, tá bom? Apenas aquela alga controlável, a alga que todo aquário tem. Não importa qual aquário seja, pode ser o aquário mais limpinho possível. Ele sim vai ter um pouquinho de alga ali, tá? E o lábio frenatus vai agradecer se vocês oferecerem um pouquinho de alga para eles, tá? Porque é a base da dieta desse animal, tá? É um animal onívoro, porém ele tem uma tendência ali para o herbívoro. Então, é interessante servir para ele essas algas dentro do aquário, espirulina, mas ele também pode comer alimentos vivos, como alguns insetos, alguns crustáceos de pequeno porte, né? Enfim. E rações, é claro, rações de boa qualidade. A ração clássica aí para peixes onívoros, né? Que vocês podem encontrar aí em lojas de aquarismo com tranquilidade. As marcas que eu recomendo, sempre fala aqui no canal, não tem problema nenhum com relação a isso, que são a tropical, poitara, cera, tetra, enfim. Tem um monte de rações aí no mercado que são muito boas, tá? E bom, o lábio frenatus é um animalzinho que pode chegar aí até os seus 15 centímetros, né? Não é muito grande, mas alguns aí dificilmente chegam a isso tudo, né? Então, muitos ali param com seus 13 centímetros, 12 centímetros, não passa muito disso. Ele tem uma expectativa de vida de 6 anos, até que para um peixe de pequeno porte ele vive bem, né? Tem um tempo de vida aí até prolongado, perto de muitos outros que chegam na metade da sua idade, infelizmente, né? Mas se bem cuidado, é claro, né? Só vai chegar aos 6 anos se vocês cuidarem direitinho desse animal. E ele vive ali muito bem em faixas de pH bem extensas, tá, galera? Então ele pode viver ali tanto no ácido quanto no alcalino. Porém, vocês só precisam se atentar a um detalhe. Muita gente erra nesse porém, tá? Que é o seguinte. Ah, o lábio frenatus, já que ele vive também em pH ácido, eu vou colocar aqui 6.0, junto com meus aquários amazônicos aqui. Não, não é 6.0, tá? 6.0 já é um pH crítico para o lábio frenatus. Não é interessante para ele. Não é porque ele vive no ácido, que vocês vão também extrapolar no ácido. Ele vive sim ali no levemente ácido. 6.6, 6.8. É que é um pH aí que eu diria que é um dos pHs mais seguros para vocês que querem ter um aquário de água ácida, tá? Não tem necessidade de abaixar tanto o pH assim. Primeiro estudem bonitinho, entendam como é que funciona o pH dentro de um aquário, para depois vocês tentarem fazer algo mais abaixo disso. Mas eu sempre recomendo manter na zona segura. 6.6 a 6.8 é um pH que vocês não vão ter problemas com a biologia. As bactérias que vão estar ali colonizando dentro de mídias, por exemplo, e até mesmo em objetos dentro do aquário, elas sempre vão ter um metabolismo ok. O metabolismo ali é acelerado para poder consumir a amônia e o nitrito, tá? Então mantenham sempre esse pH. Não tem necessidade de inventar moda, de ir para 6.0, 5.0, 4.0, como tem gente que tenta reproduzir esse ambiente. Mas calma, não tem necessidade, tá? Então para o frenatos, 6.6 a 6.8 dentro do ácido está excelente. Agora, no pH alcalino, vocês podem ali, se quiser manter no neutro também, top, ótimo também. Mas no alcalino, vocês podem manter ali 7.2, 7.4, 7.5, 7.6. São peixes que vivem muito bem dentro desses pHs, tá? E agora, aquários recomendados. Bom, por se tratar de um peixe muito ativo, e apesar dele não ficar tão grande, tem muita gente que coloca o quê? Em aquários minúsculos, né? Só que o bicho vai ficar estressado, porque é um peixe que gosta de nadar bastante dentro do aquário. É muito ativo. Não é à toa que geralmente quando tem um frenatos dentro do aquário, geralmente ele é o peixe que chama a atenção dos aquaristas, né? Ele está sempre ali interagindo, e muitos até interagem com o aquarista, comem na mão do aquarista. Então é um peixinho muito interessante, que merece todo o respeito do mundo, né, galera? Então, assim, um aquário ali de 1 metro de comprimento, eu diria que é um aquário ideal para ele, tá? É um aquário perfeito. Eu não veria problema nenhum de colocar um frenatos meu em um aquário de 1 metro, muito pelo contrário, eu ficaria muito feliz até de oferecer esse espaço para ele. Então, se vocês puderem, querem ter um frenato, se puderem oferecer um espaço grande, eu recomendo, tá? Ali no mínimo 80 centímetros, mas o melhor dos mundos é 1 metro, tá, galera? Para vocês manterem o bicho aí tranquilo, com muitas plantas, que é o que ele gosta bastante, né? É um peixinho aí que aprecia demais, bastante plantações dentro do aquário, até porque ele interage muito com o aquário, ele come as microalgas, fica o tempo todo ali fuçando o aquário. Então é muito bonitinho de ver o comportamento deles e as plantas, com certeza, vão ajudar até para poder criar zonas de refúgio, né, caso ele queira se esconder em algum momento. Então as plantas estão sempre ali para poder auxiliá-lo, tá? Tal como troncos, rochas, tudo que é necessário dentro de um sistema de um aquário de água doce, beleza? A temperatura é um animal que vive em ambientes tropicais, né? É uma temperatura de 24 a 28 graus, beleza? E é um animal asiático, tá? Então ele não pertence à nossa fauna local, tá? Já vi gente falando que já viu lábio frenatos nadando em rios aqui, rios amazônicos, mas o lábio frenato não é daqui não, tá? Se vocês viram em rios amazônicos, alguém tacou ele ali, porque ele não é nativo daqui não, tá? Então é um animal asiático, tá? A dureza da água, galera, a dureza vai de 5 a 12, então vive ali numa água mole, para média, é tranquilo, é só que vocês colocarem os minerais necessários na água, não precisa subir tanto assim os minerais, porque eu entendo que quem coloca lábio frenatos no aquário, geralmente coloca com tetras, com barbos, que são animais que não vivem em dureza tão alta, então ali até 4, 5 já está ótimo para essa galera viver bem, tá? E companheiros de aquário, quem você recomenda, Linco? Bom, o básico, tá, galera? Vocês podem colocar o frenatos com ciclídeos anões, como ramirese, apistograma, curvicepse, cribensis, pode colocar também com acarabandeira, acaradisco, pode colocar também com alguns tetras, como os neons, pode colocar também com tetralimão, pode colocar também com tetrapinguim, barbos, você pode colocar também aí com barbo ouro, o barbo cereja, o titeia, o denizone, pode colocar também com barbo neon, o coxônio, enfim, pessoal, são muitos peixes que podem conviver muito bem com frenatos. Agora, vamos falar sobre o comportamento desse bicho, ele é agressivo ou não? Então, depende muito da forma como vocês vão montar seus aquários, eu não recomendo colocar mais de um dentro de um aquário, deixa a estrela para um frenato só, deixa o bichinho brilhar sozinho, eu recomendo sempre um, assim como o bicolo, sempre um, não tem necessidade de colocar mais de um, ah, Lincoln, mas eu já coloquei e nunca tive problemas, que bom, mas numa forma geral, eu recomendo sempre um, principalmente para a galera que está começando com esse peixe, gostou, achou bonito, então começa com um, não tem necessidade de botar mais de um, porque eles são territorialistas e podem também tretar com o bicolo e o bicolo tretar com ele, por quê? Porque eles são bem parecidos, então, assim, existe a possibilidade deles entenderem que são seus semelhantes e acabar brigando um com o outro, tá? Porque são bem parecidos, tem muitos peixes que se confundem, é claro que na hora da reprodução é diferente, tá galera? Não tem nada a ver, mas na hora de marcar território, eles podem acabar confundindo e brigar entre eles, então um só já está bom, tá galera? Não tem necessidade de colocar mais. E ele costuma ser pacífico com as outras espécies, principalmente peixes que não tem nada a ver com eles, no quesito aparência, então é bem tranquilo, pode ser sim, é claro que ocorra ali um arranca-rabo de leve, às vezes até pelo fato do frenato ter marcado o território e entrar um peixe ali meio desavisado e ele acabar dando um corre, faz parte, assim como muitos tetras também dão um corre no outro, tem neon que dá corre no outro neon, acontece galera, até mesmo o ser humano dá corre no outro às vezes, então acontece, qualquer animal, incluindo nós, seres humanos, dá corre no outro também de vez em quando, faz parte da vida, se nós que somos racionais já damos corre no outro, imagina um peixe, então não se incomodem com isso, se ficar só nessa pequena agressãozinha, esse pequeno correzinho sem machucar, sem tirar pedaço, está tudo bem, faz parte do comportamento dos animais, beleza? E bom, basicamente é isso galera, acho que eu falei tudo sobre esse bichinho né, que muita gente até fala que é um tubarãozinho, e realmente parece bastante um tubarãozinho, eu acho muito bonitinho esse peixe, e espero que agora vocês não confundam mais né, é claro que a galera aí que está assistindo, muitos sabem diferenciar, não são todos que acabam errando, mas a gente entende que tem muito aquarista iniciante, que pelo fato de escutar sempre lábio bicolor, lábio bicolor, acaba comprando um frenatus achando que é o bicolor, faz parte tá, ou vice-versa também, tá bom? Então é isso meus amigos e amigas, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o like de vocês também, e comenta embaixo quais foram as experiências que vocês tiveram com esse peixe, caso vocês já tenham tido ou estão tendo no momento, tá bom? Então é isso, um forte abraço a todos e até a próxima!